Chegou a hora de conhecer mais uma história de sucesso de um ex-aluno das Ciências Médicas. Olha só! Sting Ray é fisioterapeuta, foi aluno das Ciências Médicas e se formou no fim do ano passado. Os 17 anos eu tive essa iniciativa depois de ver alguns programas de reabilitação com cadeirantes e me apaixonei por isso, eu gostei muito e fui atrás. Fiz o curso, 5 anos de curso, me sensualizei, gostei do que eu fazia e fui atrás, não desisti, estou aqui até hoje. Desde maio deste ano, Sting está trabalhando em um hospital no bairro do Valentina, na capital. Lá, ele coordena a parte de fisioterapia infantil. É muito gostoso, porque a gente se sente como um pai, como de uma criança. Eu não sou pai ainda, mas é muito bom ter a criança nos seus braços, saber que ele está melhor, o sorriso quando ele vai embora, está deixando no hospital, é muito satisfatório para a gente, como fisioterapeuta, ver um resultado como esse. O fisioterapeuta lembra com carinho do tempo em que estudou nas Ciências Médicas. Muito agradecer a Rosângela como coordenadora, aos meus professores, Zé Termo e o Sr. Arthur, que participou programas, projetos, extensões, monitorias. Foi muito bom, foi muito rico para mim como experiência profissional. Hoje tem um currículo bom, assim, e graças a esses projetos, fez uma diferença enorme na minha vida, assim, hoje em dia. E se você está em casa e pensa em fazer fisioterapia, aí vai o conselho. É um curso maravilhoso, incentivo a todos fazerem, quem não conhece, venham conhecer, tire suas dúvidas, procure o pessoal que é da área, não desista, é um curso maravilhoso. Você está feliz, realizado. Demais, demais. Graças a Ciências Médicas, obrigado por tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho